Bom dia, João. Bom dia, João. Eu vou falar hoje, regresso a Portugal. Esta época, mais de fronteira do Meio Fico, quando fizeste formação na altura dos Fomachores, é para ele especial, já, quando o Benfica, não é que ele se obedece. Sim, obviamente que... Tenho que ligar a minha prova. E puxar, se puder. Obviamente que o Benfica faz parte do meu processo de formação, enquanto homem, enquanto jogador. Mas, neste momento, é um jogo importante para nós, porque é já o próximo jogo. Da mesma maneira que a semana passada, o Santa Clara é o jogo mais importante. Não escondendo que, fazendo o Benfica parte desse processo de formação enquanto homem e enquanto atleta, é um sítio que guarda boas recorações e é o clipe que é, de certa forma, um jogo especial. João, bom dia. O Enfim, neste segundo jogo da temporada, tem subsaído também pela pressão forte que faz sobre os adversários em uma zona mais alta do campo. Se prevê alguns especulares, vocês, certamente, não é que farão isso na semana, mas se sentem com armas para combater essa pressão e para também tirar problemas ao Benfica, porque até... Fica a ideia de que, até agora, poucas equipas têm conseguido gestar o Benfica mais ou menos. Obviamente, a nossa ideia para cada jogo é sempre potencializar aquilo que são as nossas características e tentando explorar, obviamente, aquilo que são alguns do espaço e das dificuldades, por assim dizer, do adversário. O Benfica é uma equipa com uma grande qualidade. e nós vamos para o jogo com a mesma ambição que fomos para o jogo dos Açores. E é óbvio que não vamos encarar este jogo de uma maneira diferente. Obviamente, esperando dificuldades da parte de um adversário que tem menor qualidade. João, bom dia. Licença, João Consiga. O que é que esta deslocalização imitável há equivalência do ponto de vista da equipe que será ao jogo dos Açores? Não. Não pode ter em força nenhuma. São as condições que estão neste momento disponíveis para irmos a jogo. E isso não pode servir de desculpa para nenhum momento do jogo. São as condições que estão e são essas as condições que vamos... com essas condições que vamos abordar o jogo. para o jogo. Olá João, Rafael Alonso da Rei, Jornal Lotto. Por causa disto é algo muito positivo. Até porque vai na subida de visão e com este bom ambiente. Acaba por iniciar, de certa forma, o campeonato, porque consegue ter muito espaço, como for a estrela, no regresso da segunda liga. Por muito, provavelmente não há momentos ideais no futebol, seja o que for. mas tendo em conta o poder do Benfica e do Benfica no adversário, porque o Casabria e do Benfica no adversário, porque o Casabria e do Benfica no adversário, é importante para o Casabria também que defrontar o Benfica neste momento ainda. Ou seja, que é o momento em que o Casabria está bem, iniciou bem o campeonato e pode também enfrentar este jogo de outra forma. Estes jogos, são jogos que têm de ser feitos. Nós temos de defrontar qualquer adversário. Temos de defrontar todas as equipas da liga. Penso que o momento acaba por ser sempre um bom momento. Acaba sempre um bom momento. Temos de defrontar todos eles, todos os... Flamengo, Benfica, Sporting, Porto, Braga. Temos de defrontar todos estes clubes e não é diferente de defrontar neste momento o Benfica, ou mais africano. Neste momento é o próximo jogo. Estamos completamente focados nesse jogo. Sabemos que o Benfica tem já alguns jogos e que isso tem uma preparação talvez atentada naquilo que é o processo de jogo. Mas também isso para nós é bom porque também podemos ter alguma noção daquilo, ou mais noção daquilo que são os processos da Benfica. Mas penso que o momento não tem qualquer... não tem qualquer importância. João, como defesa, estou a respeito do Benfica, porque os jogos oficiais não conseguem os gols, dos ataqueiros da Benfica, qual é que achas que vai sair o mais difícil trabalhar com os dois inimigos? Estamos, portanto, a noção de que o ataque da Benfica é bastante forte. Mas não podemos também focar, pura e simplesmente, no ataque. Nós vemos o lateral... os laterais também muito ofensivos a criarem dificuldades e a aparecer em zonas de finalização. Portanto, não podemos, pura e simplesmente, focar nos avançados. Sabemos que os avançados têm muita qualidade e acho que, neste momento, acho que falar em nomes é quase irrelevante, porque o Benfica tem uma equipa que muda um, mete outro, e a qualidade está lá. São jogadores de um nível bastante alto. Mas sabemos, obviamente, aquilo que são as competências da Benfica no setor ofensivo. Mais muito. Veja a dúvida. Só, para terminar com o João, João, sabrás que o Casabia, na sua primeira apresentação, na primeira liga, defrontou o Benfica, 83, 18. Apesar desse ciclo de ato que marcou um gol, o bom jogador na altura, o Bob Khantivari que marcou a Benfica. Como o atual jogador do Casabia, que candidatas também a ser esse tipo de sucessor, 63 anos depois, fazer também de história e o Casabia voltarem a marcar o Benfica no jogo da cidade? Sim, acho que temos que olhar para o jogo como um todo. Não podemos olhar simplesmente que queremos fazer um gol e que há 83 anos o Casapia foi goleado mas fez um gol. Não é esse o nosso objetivo. Vamos para o jogo com ambições, vamos para o jogo com vontade e não podemos sequer pensar nessa página da história que já está fechada. Nós estamos aqui para fazer uma história nova, para escrever uma página nova e é com essa vontade, com essa ambição, com esse foco que nós vamos abordar o jogo. João, já para os problemas, João teve muitos anos fora do país, claro que na altura não jogava na primeira liga, mas eu pergunto, agora neste regresso, o ponto de educação é quase um bom contato, portanto temos essa perspectiva de quem esteve fora, de quem esteve novamente. Em termos de emoção, se faz alguma análise, se está melhor ou pior, que ideia que tem neste regresso de futebol? Eu penso que o futebol português está em um nível altíssimo, as pessoas têm que ter cada vez mais no som disso, as pessoas têm que perceber e focar-se cada vez mais naquilo que é o futebol e não tudo o que anda à volta e nas críticas, e se o futebol não há fez isto ou fez aquilo, há que focar cada vez mais no futebol e não naquilo que é acessório, que acaba por ser acessório. Temos um futebol de altíssima qualidade, temos intervenientes de altíssima qualidade, tanto dentro de campo como fora de campo, temos intervenientes muito bons e temos que nos focar de facto nisso. Não vale a pena nós andarmos a massacrar o fulano A ou o fulano B porque cometer um erro, faz parte do jogo, faz parte da vida de cada um, e nós temos que saber o que é com isso, temos uma profissão que estamos ligeiramente mais postos do que a maioria das pessoas, mas estamos cá. A verdade é que o futebol tem muita qualidade e se compararmos também com alguns campeonatos estrangeiros, vamos ver que de facto a qualidade é muito grande e então temos que começar a valorizar cada vez mais aquilo que temos. O que é mais que escreveu para este jogo com o Benfica? Se me permitem, e antes de começarmos a falar do jogo, eu ia aproveitar a ocasião para dar os sentimentos a toda a fêmea do Benficaista, toda a perda de um grande ícone do futebol português que é o Fernando Schala, que também fez parte da mesma juventude, e nesse sentido, antes de falarmos do jogo, acho que temos que enaltecer também esse marco, infelizmente um marco triste na história, mas que não queria deixar de dar uma palavra, em nome de toda a estrutura do Casapia, a direcção do Benfica, por esta perda. Em relação ao Guião, trabalhámos, tal como o João disse, preparando com o mesmo afinco que tivemos a semana passada no jogo contra o Santa Clara, sabendo perfeitamente que estamos a enfrentar um adversário com muito mais argumentos do que o Santa Clara, como acho que isso é óbvio. No entanto, com a mesma ideia de trazer pontos, porque isso impera sempre nesta casa. sabendo perfeitamente que temos que ser quase perfeitos e também esperar um dia um pouco de se inspirar por parte do Benfica, que está numa fase muito positiva, mas também sabemos perfeitamente da qualidade que temos e da estratégia que vamos apresentar em campo, que podemos ter as nossas oportunidades e se formos muito contentes naquilo que vamos fazer amanhã, quer seja defensivamente, quer seja ofensivamente, podemos ter uma palavra a dizer no jogo. Filipe, falando que temos cinco passos perfeitos, de que forma importante para a Ayrson, que significa, e falando mais individualmente, o Felipe Fernandes tem dado em destaque neste momento em campeonato, como vai fazer uma marcação individual, uma marcação direita, como é que vai para a Ayrson, que significa? Não, não vamos fazer marcações individuais a ninguém, nem a eles, nem a outro jogador qualquer, porque se queremos apenas e só focados num ou dois jogadores do FI, vamos sempre ser atendidos por outros. Temos uma estratégia muito bem definida, temos uma identidade que queremos ao máximo não a perder, e se a perdermos é por mérito do nosso adversário e não por estratégia nossa, queremos manter as nossas linhas de pressão em uma zona onde habitual as fazemos. E nesse sentido, não vamos enfatizar individualmente este jogo, mas sim perceber que, para termos uma palavra a dizer, temos de ser coletivamente muito fortes e temos de preparar um coletivo do Benfica e não um ou outro de igualdade do Benfica. Filipe, bom dia, uma história que com o Santa Clara, atualmente com coisas boas, que gostava de repetir, devemos nos preocupar muito também. O que é que achas que o Casapim tem de fazer igual para o Presidente Clara e diferente para conseguir um bom soldado? Primeiramente, acho que manter a consistência defensiva que tivemos no Santa Clara, permitindo-nos muito poucas oportunidades ao adversário. E isso acho que é o início de uma possibilidade de tirarmos pontos à manhã no jogo. e depois, um pouco aquilo que nos faltou para trazer mais do que um ponto dos Açores, que foi o facto de não termos sido tão eficaz no ataque. E também, como é logo, tentar criar mais oportunidades do que aquelas que criávamos no último jornal, porque temos a noção de que a nossa equipa ainda está principalmente na parte da frente do ataque. Ainda está um bocadinho subdesenvolvido, devido ao facto de também que temos recebido a conta do outro dos avançados. E estamos neste momento num processo ainda de adaptação física e também de adaptação de processos. No entanto, não vamos descurar, nem vamos ejeitar qualquer oportunidade que o IFI que nos dê para poder fazer bons e poder discutir o resultado. Bom dia, Filipe, eu acho que não te falharmos. No caso aqui, o jogo do Santa Clara não colocam três respostos. Portanto, oito jogadores, eu acho que vi bem. Oito jogadores, a tudo para o passado. Não estou a fazer contas, eu acho que sim. Acho que não nem é. Acho que viva aqui a ver um. Mas a pergunta, já deve saber o que é chato. É um equipe que estava muito bem fechado no passado. Tinha um sistema de jogo muito bem implementado. Eu pergunto que se numa transição lá está, sem grandes altos na equipa, uma base fora do ano passado, uma primeira liga, e nomeadamente agora com o jogo com o Benfica, se para a equipa manter essa identidade, se obrigar a querer mudar muitas rotinas. O Benfica, então, tem apresentado aqui um estilo de jogo até um pouco diferente, muito impressionante, se obrigar a mexer muito nas rotinas, para que a equipa possa manter essa identidade? As rotinas nós vamos tentar não mexer. É por isso ainda pouco. Vamos tentar não alterar a nossa ADN. Vamos tentar ter bom... Mas o final das soluções, como é que se não quer uma rodada? É óbvio que sim. É óbvio que cada equipa tem as suas características. O Benfica tem uma primeira pressão muito forte. Tentamos preparar-nos ao máximo para essa mesma pressão. Porque acho que é um dos pontos fortes que eles têm, que acabam por ser muito impressionantes no primeiro momento e quase convidar o adversário até que esticar um pouco mais o jogo, o que muitas vezes acaba por não favorecer. Ou seja, favorece quem defende e quem ataca a bola de frente. E aí, acho que acima de tudo, amanhã temos que ter a coragem de querer jogar o nosso futebol. Não alterarmos a nossa ideia, não alterarmos o nosso ADN e tentarmos ter uma situação rápida e criarmos o máximo de linhas de passos possíveis de forma que podemos bater essa pressão forte que o Benfica nos irá fazer. E nesse sentido, acho que está um pouco nas nossas mãos e na forma como nós vamos encarar essa primeira fase de pressão do Benfica, que eu acho que o segredo para a bater é sermos nós próprios. É tentarmos não desvirtuar aquilo que é a nossa identidade. E depois, defensivamente, sermos muito competentes, criar o máximo de vezes igualdade ou superioridade, se possível, em todos os setores do Câmara. porque sabemos perfeitamente que eles tanto por fora como por dentro metem muita gente, também se expõem um pouco na transição defensiva e sabemos perfeitamente que temos que ser muito competentes naquilo que estamos a fazer defensivamente e depois aproveitar o momento de transição. No entanto, e é aí que está a nossa ideia e a nossa positividade naquilo que é o nosso trabalho da semana, não estamos apenas e só dependentes desse momento de transição ofensiva para poder agredir o Benfica. Vamos tentar ter bola, vamos tentar fazer com que o Benfica também, porque sabemos perfeitamente que estas equipas grandes não se sentem confortáveis sem a bola, agora vamos ver se temos capacidade para fazer isso. Vamos dar ao nosso melhor, vamos tentar ao máximo transportar para o jogo aquilo que treinámos e no final vamos fazer escolhas. O que foi de Matisse, amanhã a alegria, e não há uma equipe, mas infelizmente, vão estar entre os 22 e 25 mil alertes, vai um bocado de ventos que serão bem fixos, e será também uma esvantagem para o caso de que as pessoas estarem muito fora de casa, menos grande em casa, ou isso não vai influenciar os equipamentos? Para mim acho que isso tem de ser uma motivação. Acho que o objetivo de todos os jogadores e todos os treinadores estão deixando, quer seja contra, quer seja a favor. Portanto, é óbvio que o Benfica neste momento está numa fase e numa onda positiva, o Benfica é um motivo popular, como eu costumo dizer, onde vive o limite daquilo que é as fases, ou seja, as fases positivas e as fases objetivas. Neste momento, pela mudança de treinador, pelos resultados, por uma nova era, estão numa fase muito positiva, onde nós sabemos perfeitamente que muitas vezes um resultado pode alterar este estado de espírito. E é nesse sentido que vamos tentar, vamos tentar, contra todas essas contrariedades, estar cheio da gestante, início da época que o Benfica tem vindo a fazer, nós temos que nos focar naquilo que é o nosso trabalho, e também, para muitos de nós, desfrutar dessa experiência e quer jogar de uma estrada completamente diferente. Portanto, acho que isso tem de ser mais uma motivação, uma experiência e propriamente uma pressão. Ministério, tudo bem aquela sua ideia aqui, não nesta resposta a esta pergunta, mas nas perguntas anteriores, em relação ao facto de poderizar como é que é importante o Casabia não perder a sua identidade mais possível, e que provavelmente o Benfica será mais dominante e terá mais a bola. Pergunto-lhe também se o facto do Casabia, até desde o que teve este gol na equipa, na verdade, até antes, jogar uma dinâmica de três centrais e também defender dessa forma, poderá também aqui ajudar que o Casabia consiga fazer melhor esse ajuste também, entre muitas vezes não poder ser dominante neste jogo? Óbvio que nós estamos preparados para que muitos períodos da partida nós não vamos ter a bola. Percebemos perfeitamente que isso é normal, quando se joga uma equipa contra o Benfica, vamos sim tentar maximizar o tempo que nos permitem ter a bola, ou que nós formos competentes ao ponto de ter a bola, porque é nesse momento, e é só com bola que podemos avaliar o adversário. Portanto, não esperem uma equipa que apenas e só vai querer defender, vai querer manter-se no mundo da sua baliza até ao final, vamos tentar explorar, quer sejam muitas, quer sejam poucas, as oportunidades que nós conseguimos ter a competência de criar contra uma equipa forte, contra o Benfica. Portanto, agora sabendo perfeitamente do lado contrário, mas está uma equipa que tem sido dominante, contra adversários fortes, e não espera outra coisa que não seja o Benfica, que vai ter um ascendente sobre o jogo. Isto acho que, não vou ser aqui hipócrita ao ponto de dizer-me algo, seja pelo contrário. Estamos preparados para se freir, sabemos perfeitamente que temos uma equipa muito compacta, não quer dizer com isto que tenhamos de defender muito baixo, vamos tentar manter a nossa identidade, determinamos esse aspecto. Agora sabemos perfeitamente que se der muito espaço a outros setores, que podemos descrever os sabores, porque o Benfica tem muita qualidade individual, tem um bom nível de jogo, novas ideias que o treinador trouxe, e estão numa fase onde estão muito confiantes, e acima de tudo muito mais rodados do que nós temos. Portanto, tem muito mais jogos nas pernas do que nós. Seguramente nós daqui a três, quatro jogos, seríamos muito melhor equipa do que somos agora. Portanto, resta-nos, dentro daquilo que as nossas possibilidades, interpretar o jogo, que é aquilo que nós vamos fazer. E acima de tudo, no final do jogo, percebemos que somos uma equipa melhor no final desse mesmo jogo do que somos neste momento. Fui, já se sabia que o Benfica veio a jogar no final do jogo, mas foi jogar aqui no jogo. O jogar que eu iria mais de 5 de logo de distância, na maioria da distância de Lisboa, que tipo de gestão o Benfica tem de fazer para enfrentar uma viagem? Não sei se uma pessoa hoje, qual a manhã, perto do jogo, um jogo que seria em casa. Assim, para nós o cenário ideal seria jogar junto dos nossos adeptos, mas também acredito que quem tem realmente, que pode, há pessoas que, por exemplo, não têm essa possibilidade de se lugar a ler e temos que aceitar isso com a naturalidade. No entanto, para nós, acreditamos que todos aqueles que se lugar a ler e acreditamos que vão ser num número considerável, que nos vão apagar ao máximo para enfrentar toda a adversidade. Já ouvi que quanto mais próximo fosse o jogo, mais possibilidade teríamos de ter mais adeptos a apoiá-los. No entanto, como já disse e volto a dizer, o facto de chegarmos fora, até o estádio estar pronto, nunca vai servir desculpa, quer seja contra o Benfica, quer seja contra outro adversário qualquer. Vamos sempre enfrentar com o máximo de confiança e com o apoio dos adeptos que se puder nos julgar, como na semana passada sentimos esse apoio nos Açores e agradeço também a essas pessoas que fizeram um esforço para estar presentes. E nesse sentido, vamos representar um outro corte. Acaba por ser um jogo de 11 para 11, nada mais do que isso. Ele se tem mais aberto, certo? Mas isso também não é sinónico que lhe estraiga uma vantagem. Até pode ser, se nós formos competentes, até pode ser um foco de nervosismo. Felipe, na maneira das boas-feiras podem ter um lugar muito decisivo. No último jogo, nos gols com o Bares, nos gols com o João, que são os jogadores altos, do Santos, isso também pode dar uma vantagem com algum fronteiro, ao princípio e de princípio também? Sim, eu não considero o Enfica de uma equipe perfeita nesse momento, tal como também considero que nós somos bastante competentes nessa situação. Acho que no FFW, cerca de 33% dos gols são feitos através de esquemas tácticos. e acho que é o momento do João onde podemos ter algumas chances de fazer gol. É o momento onde temos mais gente na área do adversário. Portanto, temos que aproveitar esses momentos para tentar fazer a diferença, não só com o João, nem com o Vasco, mas com toda a equipa. Portanto... também temos que ser muito atentos e muito publicados na forma como se defender os esquemas tácticos do Benfica. Porque também são um equipe muito competente e com muita qualidade, tanto naqueles práticos como nos que recebem a bola, e ainda há bem pouco que temos um despeito para o Baldo Ganso, não lançam outra bola bem diretamente para a entrada da área. Portanto, acho que há um... há vários soluções que nem fica forte também nessa situação, com o que é melhor que a gente tem na área. Portanto, foi. Como no caso, tinhas estado no segundo aqui, que são todos os gols que estão a se designar em campo principal, como no caso do Benfica de Luz, até foi o Benfica de Luz, a ser de tudo contabilidade social-nutricional, temos também o Gonçalo, que émos também o Montblanc, suplente a esta campanha de impostos na equipe principal do Benfica para as exibições de 6 horas. Não, sinceramente acho que... o Benfica, acho que tem todas as condições na formação, para formar bons jogadores para a equipe principal, e não querem queiras isso é a equipe de Luz ao Benfica. Acho que todos os gols em capital têm cada vez mais percebido que a formação pode ser uma porta de entrada de muito dinheiro, neste caso, de transferências. porque o jogador português tem talento, se nós não temos boas condições para os trabalhar, vai atualmente aparecer os jogadores. Esses três exemplos, como outros que também estão na equipe A, são um bom exemplo disso, como o outro, o Gonçalo, se também afirmado, neste momento não está até tanto protagonismo. e acho que acima de tudo acaba por ser um pouco a direcção do futebol português vai tomar, que é cada vez mais criar condições para apostar na formação. Uns já estão mais alinhados do que outros, aliás, tanto o Benfica, como o Porto e o Sporto, mesmo o próprio Grago, que também têm feito um trabalho excelente na formação. como nós também, dentro das nossas especialidades, também temos tentado promover os jogadores das nossas reuniões, no passado seríamos dois, este ano também temos de realizar a configuratória e se tiver que jogar, ir a jogar. Portanto, acho que acaba por ser um... acho que a qualidade não tem... não tem... bilhete de identidade, como eu costumo dizer. Portanto, se elas lá estão, é porque têm qualidade... e acho que acaba por ser um reciclo natural. Sim, mais uma questão. Primeiro, por um tempo, o mercado, se está a crescer mais do que você, se sai mais ao tempo. E a segunda, a segunda pergunta, vou ensinar uma vez no ENSE, que tem sido a jornalista que está aqui, como é que pode parar o... o Mecan do Dinho? Como é que pode ser? Porque é um Mecan muito jovem, que ainda não teve... adversárias da altura, que pode fazer peso nesses dois jogadores do Mecan do Dinho antes. A pessoa ao mercado é... muito simples da nossa parte. Neste momento estamos satisfeitos com aquilo por tempos. No entanto, não ajeitamos até... até ao dia 31. Se vier algum jogador que possa acrescentar, e que esteja dentro do rigor financeiro que impere nesta casa, poderá entrar mais ou menos. Se não tivermos essa possibilidade, estou perfeitamente confiante, porque hoje, para o entanto, podemos enfrentar os... os desafios que temos por frente. Em relação ao ENSE, a essa última pergunta, porque isso é muito... muito... indelicado, mas, volta a dizer, o Benfica é o seu ator ali, não tem muito a ver com o que é o que seja um lado das coisas. Obrigado. 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 Obrigado.